Muito bom dia, hoje é segunda-feira, estamos derrotados Estamos indo para a portaria pegar o ovo aqui, a gente vai lá na minha mãe Que hoje dia dá pra fazer massagem com ela E aí, Kelsa, você tá bem? Sobrou um pouquinho de arroz no nosso almoço, aí a gente vai jogar no terreno pras galinhas A gente vai ver qual que vai ser a luta delas 4 de sempre já apareceram já Alguém foi trabalhar lá em São Bento e trouxe uma pamonha No dia da Senhora Nova Monha Ao que parece, existe um dia pra isso Então tá aqui, eu não vou comer, quem vai comer? Eu vou comer É você? Tó Muito obrigado Eu vou comer queijadinho Enrolado aí Pra janta de hoje temos o que? Enrolado, esse daqui é de queijo Tem presunto e queijo Tem de frango E tem de frango, aqui tá saindo umas torradinhas também E aí, Vá? O Descento se encerra hoje ou o Dallas Gang? Ah, eu acho que vai encerrar hoje pelo jeito que tá caminhando Eu acho que acaba hoje, né? E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? A gente tá aqui em Taubaté porque lembra no vlog passado Que a gente ligou pro amigo nosso Pra que a gente ia no casamento deles Pois é Então, como a gente marcou A gente confirmou pra ele na semana passada O casamento é agora, sábado E hoje é quarta-feira A gente precisa de roupa pra ir pro casamento, né? Foi isso que a gente veio resolver aqui A gente veio aqui em Taubaté porque em Pinda não ia dar pra resolver isso Pronto, alugados Se vocês viram aí a Barbie experimentando o vestido Eu peguei uma camisa só e um sapato Porque eu não tenho sapato E eu tô atrás de um loafer ou de uma dox, sabe? Mas não vai ser agora E eu, se eu fosse comprar alguma coisa, eu ia comprar de emocionado Então eu preferi alugar Aquele sapato mais simples que tinha Paguei baratinho também E peguei uma camisa E vai ficar legal o fit, né? Não, vai ficar muito legal o jeito que a gente tá pensando Só tô pensando agora num detalhe pro terno Porque o terno eu peguei emprestado pro meu sogro E o da Barbie ficou muito bonito o vestido A gente vai combinar super Só que eu preciso de algum detalhe pra dar cor Algum ponto de cor no meu outfit E aí a gente vai pensar nisso Até sexta-feira Porque o bagulho já é sábado já Mas agora a gente tá indo embora, né, Bá? Vamos embora agora Quase que eu não consegui entrar aqui no negócio de que a gente tá chamada Tá com fome? Eu tô com fome Eu também tô Ainda bem que vai ter almoço em casa É, vou almoçar Registrando aqui que o feijão é sempre por baixo do arroz Tá? Deixar bem claro Tá que tá errado Tá errado nada Acabei de sair do estúdio Na verdade eu tô indo pra casa agora Eu tô indo embora aqui pertinho E aí é por minha conta A Bárbara já fez a tatuagem Foi muito rápido Como vocês puderam ver Que nem ela já falou E a gente tá indo agora tomar um café com a minha mãe A gente vai tomar um café no Café Perrier Que parece ser bonito, né? Aí a gente queria ir lá com a família toda Mas hoje a gente vai com a minha mãe Depois a gente vê se vai que consegue O meu pai acho meio difícil Mas depois a gente vai com os pais da Bárbara também Vamos às escolhas Eu peguei esse Clever Raridade aqui Porque eu fiquei muito curioso com esse método Porque eu ainda não tomei A minha mãe vai pegar o cappuccino da casa E a Bárbara vai pegar os... Um quente cremoso Que a chica lá tirou o teu coelho Então vamos pedir Vai comer alguma coisa? Vamos decidir, né? Vou ver O da minha mãe já chegou O pedido da Bárbara também Chegou o meu agora Agora a gente vai me pegar aqui É só colocar E ele vai precisar meu café Olha que beleza Gostou, Mãezinha? Adorei Só vocês que me tiram de casa Gostou, Bárbara? Gostei muito Gostou, ó A gente tá indo É, a gente fala na roça, né? Na casa do tio da Bárbara Porque a gente ainda não viu ele E eu corro com uma dor de dente chata Tá nublado, ó Nenhuma galinha apareceu aqui hoje, ó Cadê elas? 11h30 da manhã Viemos parar aqui na roça Ah, eu lembro sim A gente tá aqui na casa do meu tio Na verdade ele mora aqui na roça E ele tem um terreno grandão Ele tem piscina E aí ele tem também um Um laguinho aqui Que ele cria uns peixes Vou mostrar pra vocês A gente vai visitar ele Porque faz muito, muito, muito tempo Que a gente não vem aqui E que a gente não vem aqui Acho que tem mais de 5 anos Se eu não me engano E a última vez que a gente viu ele Foi Há uns 3, 5 anos também Que faz tempo Vou filmar aqui Bota a mão, hein Esse aqui é o tanque Aqui tem uma horta Umas couve ali Alface Ó E aqui é a casinha dele Esse outro lado aqui Ele tem a piscina Já nadei nessa piscina Já Quando tá bem calor É bom Agora a piscina tá suja Porque ninguém entra, né Tá frio Aí aqui ainda ele tinha O pessoal jogava Futebol Aqui Porque é mais plano Aí ele tem mais umas árvores também Ele tem algumas árvores de frutinha E pra cá Tem também esse riozinho Será que eu vou conseguir descer aqui? Vou até o degrau Ó O riozinho tá trancado Droga Mas eu vou mostrar aqui por cima pra vocês Ó o riozinho que cai aqui Que beleza Aí o riozinho aqui Ele abastece O tanque Ele despeche A cachorrinha veio tomar uma água aqui na piscina Você tá vendo essa cerca que tem aqui? Ali o que tá pra trás ainda é terra dele do meu tio, né? Só que ele falou assim Que tem muito bicho aqui atrás Porque já é a serra aqui atrás E aí tem muito bicho Então tem tipo Onça, jabatirica Tem lontra e tudo mais E aí ele falou assim Que as lontra entravam Ele pegava os peixes que tinha aqui E comia e ia embora E as onças também entravam e vinham, né? E aí assim Entra aqui em casa Aí ali já é o portãozinho da entrada Então aí é perigoso Aí ele resolveu fechar Ele fechou tudo Aqui E aí ele tem só um portãozinho Que ele consegue passar O horário do almoço A gente parou aqui no Edmundo Pra gente almoçar também Comemos e muito bem ainda, por sinal Aí agora a gente tá fazendo gestão Andando por aqui Em volta do restaurante A gente tá na beira do rio Vou mostrar pra vocês um pouquinho A gente precisou passar no shopping Aí a gente tá indo embora a pé Aí a gente vai tomar um caldo de cana Aqui que a gente sempre fala Que vai parar aqui Mas nunca para Então agora vai Saiu do Japão Já tá atravessando fora da faixa Já Você é uma vergonha Pra sociedade, Barbara Stella Água de coco Caldo de cana Eu atravessei na faixa Você viu? Eu fui mais rápido? É Mas você já tá toda brasileirinha Tá toda sem vergonha Tá toda sem vergonha Tá toda sem vergonha Vambora Hoje a gente vai assistir O jogo 5 O jogo 5 hoje, né? Hoje já é o jogo 5? É, o jogo 5 Na Band Porque a gente não gosta da narração do Sport TV A gente gosta da narração do ESPN Mano, é muito cedo Que a gente vai sair, né? Bom dia Eu ia falar isso É, eu caí da cama hoje Acordei antes das 8 Pra quem está de férias Eu sei cair da cama, tá? Mas é por um bom motivo Pra mim Pra Barbara não Pra mim sim Eu tô indo no Glu agora Pra quem não sabe Esse é o arroba dele Apareceu aqui agora pra vocês Trip Tattoo É um parceiro meu Que, meu Manda muito bem E ele vai participar de uma convenção E aí Ele vai me tatuar E a minha tatuagem Vai ser a que vai disputar Na categoria Letter De letras Pra quem não sabe Eu sou bilingue 8 horas Depois, aqui estou dentro do carro Com cara de cansado Como vocês puderam ver O trampo ficou animal Eu ia falar foda É, foda-se Vou falar foda Foda-se O trampo ficou foda É isso aqui, ó A foto apareceu agora Mano Tomara que ele ganhe Se ele ganhar Eu vou botar aqui Se já tiver saído o resultado Também do evento Mas, mano Foi muito legal Essa experiência de servir de tela Foi uma frase Que me representa muito Falei, ó Tem muito a ver com Com o meu estilo mesmo Com quem eu sou E isso é louco O Gu é um parceiro meu Das antigas Do meu bairro Mano Muito da hora Foi muito legal Essa experiência E eu estou mal feliz Com mais uma tatuagem Muito bom dia, rapaziada Tudo certo com vocês? Hoje é sábado Hoje é um dia muito especial Pra gente É o dia de casamento De um casal de amigos Que a gente ama Que a gente tem contato Eu tenho contato Principalmente com o Galvão Desde os meus Sete, oito anos É uma pessoa muito especial Pra mim É um irmão pra mim E... Desculpa Estou meio doente ainda E eu conheço a Ju Também há muitos anos E quando eu comecei A namorar com a Bárbara Eles tinham acabado De começar a namorar Então foi um dos primeiros casais Que a gente começou A sair juntos, sabe? Esse bagulho de Quando começa a namorar A sair de casal e tal Foram os primeiros Então é muito especial Então todo mundo Que vai estar lá É todo mundo muito querido As famílias deles Também são Mas vamos lá Hoje é dia de ficar lindo Tipo, não só bonito Então hoje eu preciso ficar lindo Porque os caras também Não estão arregaçando Então eu vou no centro agora Porque eu não vou conseguir Cortar cabelo com fael Que é o melhor nosso Aí eu vou ter que ir no centro Vou dar uma ajeitada Nisso aqui Eu vou fazer a barba Também Ver se dá uma ajeitadinha Aqui no sobrancelho Essas coisas assim E pronto Depois que eu sair de lá Vou ter que ir lá Tirar a foto da tatuagem Porque a tatuagem Vai participar, né? De um evento Que nem eu falei pra vocês Aí tem que ser com foto Com uso natural E a gente terminou ontem Muito tarde Então a gente vai tirar foto hoje Aí, nossa Eu não paro de admirar ela Eu tô muito apaixonado Por essa tatuagem, tá ligado? Mas aí depois eu vou tirar foto Aí eu volto pra cá E eu começo a arrumação Hoje a gente Não vou conseguir assistir Mas é por um bom motivo É por um bom motivo Então é isso E vem com a gente Falei pra vocês Que eu não vou conseguir Cortar no fael Aí eu vim aqui No centro comercial Pra ver se eu consigo Cortar cabelo Porque eu já cortei aqui Uma vez Eu gostei também Armou, tá aberto Então é isso aí Cê é louco Quem mudou Te chamou pra caralho, ó Aí sim, hein? Pessoal, agora são 12h40 da tarde A gente tem um casamento A gente tem um casamento A cinco pra ir A gente tá correndo Eu passei lá no gol agora Pra tirar as fotos do evento Desejo em sorte Eu acho que a gente vai ganhar Esse evento aí Porque tá muito foda A cicatrizar Não é que cicatrizou, né? Mas no dia seguinte Foi muito bom também Aí agora a gente tá parado Aqui na portaria Que a Bárbara foi buscar Um documento Pra Eric A equipe dela Mas enfim Não vou conseguir assistir A final da Champions Vai ser um jogão Mas eu não vou conseguir assistir Porque eu tenho casamento Pra ir, né? Eu tô bonito, hein? Rapaz Eu tô bonito Eu vou filmar pra vocês A festa Como é que vai ser E o que eu lembrar também Demorou? A Bárbara vindo ali Tamo prontos, hein? Tamo bonitos, hein? Quem somos nós? Que isso, hein? Olha só Caraca, hein? Vou virar a tela Pra vocês verem Rapaz Olha isso Tá linda, vidinha Olha o look do gato Olha o look dele É Aí sim, hein? Bom, é isso Agora a gente tá atrasado Pra variar Estamos indo pro casamento Bora Pra variar Pra variar Fala muito de maluco, o que está acontecendo? Oi Camila! Um bom dia de muita ressaca pra vocês. Ó, ontem foi tudo muito maravilhoso gente, aí a gente chegou tarde, dormiu, aproveitando pra caralho, ontem foi muito legal, olha que legal, meus sogros fizeram um vaso sustentável, esse tronco aqui é de uma árvore que precisaram cortar ali do bosque, aí meu sogro pegou, invernizou, fez o buraco, mó trampo, aí ontem eles plantaram, olha que bonito que ficou, aí deixa o bagulho mó bonito, ó. Ih, ó, a Bárbara tá dando comida pras galinhas ali, vamos ver. Ih, as galinhas da Angola que tá aí hoje. Olha lá, aí veio o outro, ó. Ah, as amigas tá ali, ó. As amigas. Ó. Tu traz as amigas pra cá. Vem, vem. Vem 6, 4. Cadê a amiga do 6? Vem, vem, vem. Vem. Ele é pretinho. A pretinha tá ali. Vem, vem. Vem. Essa aqui é nossa já. Ó. Ah, muito bem. Mas minha mão não. Você pega com a mão só. Vem. Reagimos, botamos um cropped e reagimos, mas tá na cara da derrota a situação. E a gente veio almoçar hoje. Viarmos no restaurante que tem aqui, que é no meio do mato, como vocês podem ver. E é comida gostosa de fogão de lenha e tal. Bem gostoso aqui. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o restaurante. Aí aqui tem salada. Pra você pegar os copos ali. E aqui é o fogãozinho de lenha com tanto de coisa que tem pra comer. Esse é meu pratinho pequeno, bom. A gente já assiste Masterchef, mas adoro os comentários do dia seguinte do ViroFest, mano. É muito bom. O melhor programa pra assistir os comentários do ViroFest. Vocês já viram esse canal? Se não, assistam, gente. É muito bom. A gente resolveu pedir de outro lugar hoje. Falaram bem pra gente. A gente vai comer lanche. Esse é meu lanche, mas como eu gosto de ovo no lanche, eu adicionei. Já botei um alfacinho também. E esse é o da bar. Bota a pata caindo. Bota a pata caindo. Precisa de uma batata? Tem uma tatapalha pra colocar também? Vamos comer. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, já clica no like. Comenta alguma coisa pra ajudar o nosso engajamento. E vamos rumo aos mil inscritos, que é a nossa meta atual aqui do canal. Tá? E eu espero vocês na próxima semana, no próximo vlog. Tchau! 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 Tchau!